Um talento, uma referência, a técnica e enigma que conquistou o Brasil, em Reneto. Eu fui o primeiro homem, né, da saranço do ventre. Não tinha ninguém espelhar, então o lance seria seguir os passos das barbarinas. Eu tive que criar o meu próprio estilo. Eu fui o primeiro homem, né, da saranço do ventre. Eu fico o primeiro homem e o primeiro homem, né. Eu vou o primeiro homem e o primeiro homem, né. Tchau, tchau.